O que me mantinha na faculdade era principalmente a iniciação científica no Museu de Oceanografia e também do meu sonho, de me tornar um gestor ambiental, de fazer o que eu gosto. Eu tenho um motivo por estar ali, eu tive uma caminhada para chegar ali. Então é muito dolorido desistir, é muito dolorido. Tem momentos de piora, tem momentos de alívio, não de melhora. Então você acostuma, você vive. E eu sendo filho de uma mãe preta que criou dois filhos sozinha, eu sei bem o que é viver num país assim. Meu sonho é ter uma vida confortável, dar uma vida confortável para a família também. É o Brasil do meu futuro. Os meus amigos são pobres favelados. Da USP foi quem eu me encontrei. E é nesse pessoal que eu acredito. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti